Fala galera de hoje bem-vindo novamente curso maratana java e aquele abraço e agradecimento muito especial para toda essa galera que é bem-vindo do nosso canal nessa aula para vocês nós vamos falar sobre as zonas como é que a gente pode trabalhar com datas e zonas ao mesmo tempo então você pode criar uma classe dentro do pacote rdatas e vamos chamar ela zoneid na verdade a gente vai trabalhar com mais de uma né nós temos zoneDatetime, zoneid, zoneOffset põe zoneTest01, vamos ter o padrão, psvm e primeiramente antes de trabalharmos com zonas né o que são zonas se você clicar com o botão direito aqui e ajustar o tempo né no seu windows você vai ver aqui e você tem várias zonas aonde você pode selecionar o seu calendário por padrão você está com as zonas setadas automaticamente é provavelmente então no meu caso aqui estou pegando mais um que é de amsterdam e o java oferece suporte a zonas também né para você trabalhar com dados como é que a gente pode ver as zonas que o java ele oferece suporte bom a gente pode fazer o seguinte a gente pode chamar o método da classe zonaid ponto shortids e esse cara vai retornar um map eu vou colocar uma variável local aqui introduzido com o vermel a gente ainda não falou sobre maps mas map nada mais é do que uma coleção de chave e valor tá então a gente não conhece ainda mas vamos só imprimir esse shortids ctrl shift f10 e você vai ver que ele tem chave valor ou seja nós temos aqui a chave né da zona prt américa porto rico ctt ásia shanghai e assim por diante então se eu for em algum lugar ali você deve ter provavelmente são paulo américa são paulo você não tem brasília mas você tem américa são paulo américa los angeles e assim por diante ou seja essas aqui são todas as zonas né que o java ele oferece suporte você for comparar com o que nós temos no windows por exemplo você vir aqui são paulo se você procurar por são paulo que está na faixa do menos três né nós não temos por exemplo então é o que você vê no windows e o que você vê no java é diferente tem que tomar cuidado com com isso então aqui no caso a gente tem brasília né mas a zona que nós temos aqui no java é américa são paulo bom e agora que nós temos essas zonas né você pode pegar por exemplo a zona do seu sistema então se você chamar zona id ponto system default ele vai retornar a zona em que o sistema operacional ele se encontra então no meu caso a minha zona como vocês podem ver aqui na just time amsterdam berlin bernholm e assim por diante mas aqui ele retornou europe berlin bom então agora que a gente já sabe como pegar a zona como é que por exemplo eu pegaria uma zona ela de tóquio você pode fazer o seguinte você pode chamar o método zone id ponto off e você precisa passar o zone id então id é esse aqui eu quero tóquio eu tenho aqui asia tóquio eu vou copiar esse valor porque se você colocar um valor inválido por exemplo ásia por exemplo beijin pequim sei lá que nem está certo mas se você colocar um valor errado né você vai ter uma exceção falando que essa zona não existe então no caso aqui a gente quer tóquio e eu posso criar uma variável aqui chamada tóquio zon bom agora que nós temos essa esse tóquio zon se você imprimir aqui tóquio zon você vai ver ctrl shift f10 e nós temos ásia tóquio ou seja a zona agora tá a certa setada para tóquio e com essa zona então nós podemos utilizar o local datetime para trocar o nosso nosso horário então por exemplo se eu pegar um local datetime now local datetime.now eu imprimir esse cara a data que nós temos hoje é dia 19 de fevereiro às 18h03 como você pode ver o local datetime ele não te oferece nenhum tipo de zona ele tá trazendo exatamente o horário que tá ignorando qualquer tipo de zona mas você pode né através do zone datetime você adicionar esse cara como é que a gente faz isso você chama o now.at zone e você passa a zona lembrando que esse cara ele é imbutável então você precisa adicionar uma nova variável e quando você adiciona está falando que agora não é mais um local datetime ele é um zoned datetime ou seja ele tá retornando um datetime que é fixado em uma zona então vou imprimir agora salt zoned datetime ctrl shift f10 e você vai ver né que eu ainda tenho o 18 né mas é tipo assim eu tô trazendo o meu horário mas eu tô falando que agora esse horário está na zona de toque ou seja mais nove horas se eu quiser saber por exemplo a hora que tá em toque agora eu adiciono mais nove horas pro meu horário baseado nisso baseado nisso nós podemos replicar para outras classes a gente trabalhou com a instant a gente pode vir aqui instant now instant recebe instant .now e a instant ela é mais interessante porque como você já sabe a instant ela trabalha com o zulu time ou seja ela já traz o horário formatado para aquela time zone se eu quiser adicionar agora a zona então por exemplo eu vou querer adicionar a mesma zona de toque eu vou chamar instant é now instant .at zone e vou chamar a zona de toque que nós temos aqui toque zone e esse cara vai retornar também um zoned datetime mas a diferença desse zoned datetime é que ele vai trazer já aplicado o horário então zonedatetime2 .shift f10 então você vê que ele traz aqui a ásia tóquio mas ele já está trazendo por exemplo dia 20 a gente está no dia 19 dia 20 as 2 horas na verdade esse daqui é mais 9 horas do não do meu horário aqui de amsterdam mas do zulu time então se você adicionar aqui por exemplo 5 horas com 9 vai dar 2 horas da manhã bom e o que mais nós temos nessa zoned datetime tem horas por exemplo que você não sabe exatamente qual a zona que você quer então por exemplo digamos que eu quero pegar Manaus eu não sei qual a zona que está Manaus mas eu sei por exemplo que Manaus baseado aqui no sistema operacional ele está em uma zona onde o horário é menos 4 quando você quer utilizar o horário dessa forma você sabe o horário mas você não sabe a zona a gente tem uma classe especial que é a zoned offset então a zoned offset é uma data é uma classe que vai deixar você trabalhar com as zonas mas utilizando horários e você tem um valor mínimo e você tem um valor máximo então eu vou imprimir o valor mínimo e o máximo do zoned offset e você vai ver que o máximo que você pode adicionar é menos 18 ou mais 18 para uma determinada hora então por exemplo digamos assim ah eu quero setar o horário agora para Manaus então eu posso fazer o seguinte zoned offset ponto off e você tem que ter muito cuidado na hora de criar aqui porque você tem que seguir uma sintaxe se você colocar menos quatro zero zero você vai ter um erro em tempo de execução você precisa colocar exatamente nesse formato então aqui ao criar uma variável local é offset Manaus eu posso agora trabalhar com esse offset é por exemplo de duas formas então digamos que eu tenho meu local date time tenho meu local date time now aqui que eu não estou associando com nenhum outro objeto ou seja esse now ainda é o horário de hoje então eu vou fazer o seguinte now ponto at offset offset Manaus ele retorna presente um offset date time salt offset day time ctrl shift f10 e você tem aqui o horário agora que é o meu horário de amsterdam as 6 horas da tarde porém eu estou falando que o zoned offset é menos quatro a diferença é que esse aqui ele traz menos quatro e o outro ele traz mais nove mas ele também tem a zona então nesse caso ele não tem a zona ele só tem o offset então esse daqui é o offset esse daqui é a zona e você pode também por exemplo utilizar o offset digamos você pode pegar aqui offset date time ponto off aí você tem a opção de passar o local date time e o offset então eu posso passar aqui por exemplo now e posso passar o offset manaus que vai criar exatamente a mesma coisa offset date time deixa eu colocar esse aqui um esse aqui offset date time 2 ele retorna o mesmo tipo de de objeto e também posso utilizar com a classe instant então a gente pode utilizar aqui aquela now instant ponto at offset offset manaus eu tenho outro offset date time salt offset date time 3 contra shift f10 aí agora você vai ver que ele trouxe o horário exatamente que está em manaus agora bom e além disso né só para finalizar essa aula você sabe que nós temos diferentes calendários e também tem a possibilidade de trabalhar com outros calendários aqui nessa nova nesse novo pacote java time então por exemplo digamos que você quer trabalhar com o calendário japonês então você tem o o japanis date ponto from que você pode pegar de um local date então se você quiser saber mais ou menos como é que está o calendário japonês na data de hoje você pega o local date.now eu vou colocar japonês date eu vou imprimir aqui o japonês date que vai mostrar qual era que está lá no japão agora então eles estão na era rei wa e se você utilizar o local date com uma data diferente por exemplo local date ponto off digamos eu quero saber qual era que é em 1900 que é provavelmente era meiji deixa eu colocar aqui meiji era local date e eu posso chamar aqui o japonês local date passando esse meiji era local date south south mid era south bom então é isso era tudo que eu tinha para falar para vocês sobre a parte das zonas zoned daytime zoned id offset daytime e provavelmente vai ajudar bastante aí na hora de você converter as datas baseado no fuso horário então galera espero que vocês tenham gostado vejo vocês na próxima aula até mais tchau 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 A CIDADE NO BRASIL